Música Seja bem-vindo, começou o DC Notícias com os principais assuntos de Foz do Iguaçu. Veja as manchetes. A Prefeitura libera a pista de caminhada da Avenida Paraná. O Fórum Eleitoral passa a atender aos sábados para a biometria. Aumentam as vendas de peixe durante a quaresma. Em vez de provocações, calouros são recebidos com perguntas literárias. E o que pensam os moradores de Foz sobre o depoimento de Lula? É um bom começo, né? É a prova que ninguém está acima da lei, da justiça. Agora, no DC Notícias. O ex-presidente Lula foi conduzido na manhã de hoje a prestar depoimento à Polícia Federal e uma nova etapa da Operação Lava Jato. O fato repercutiu em todo o país, inclusive no exterior. Aqui em Foz do Iguaçu, a nossa equipe foi ao centro da cidade para saber a opinião da população sobre a atuação da Polícia Federal e também a atuação na Operação Lava Jato. Veja o que disseram os iguaçuenses. Não, eu vi muito pouco ainda, eu só vi hoje de manhã e eu ainda não tenho, assim, nada formado. O senhor acha que vai dar alguma coisa à frente? Se Deus quiser, se Deus quiser, isso tem que vir à tona, né? Porque tem muita coisa aí, tem, com certeza tem. Não, não estou acompanhando, não. Olha, a gente sabe que a política no Brasil não é muito sincera, mas a esperança é que vá adiante e a justiça seja feita. No caso do Lula. Não, não sei. Olha, eu acho que é muito bom que aconteça porque mostra que as instituições, como a justiça, o poder público, eles estão atuantes, né? E com a corrupção. O senhor acha que vai para frente? Acredito que sim, eu tenho esperança de que sim. Eu tenho que acreditar que o Ministério Público vai seguir adiante e que não pode souber pressão de nenhuma entidade, nenhum partido pode pressionar a justiça que está aí para comprovar, se houver, né? Ai, é muita história para contar nesse pequeno espaço. Ah, isso aí é tudo roubo mesmo, né? Tudo roubo, né? O senhor acha que vai para frente? Não sei não. Acho que daqui para frente vai cada vez ficar pior, né? O que você está achando do caso do Lula? Nada. Caso do Lula? É. Ah, estou achando ótimo, né, o que fizeram com ele. Isso. Estou pensando. O senhor acha que as investigações vão para frente? Eu acho que não vai dar em nada. É um bom começo, né? É a prova que ninguém está acima da lei, da justiça. Ele se julgava o intocável e agora ele está se julgando o perseguido. Mas na realidade não é, é bandido mesmo. O senhor resolveu usar a camiseta hoje por quê? Não, é uma forma de demonstrar ao povo que, e principalmente a esses menos de 10% que defende essa corja ainda, que não é que nem eles estão pensando não. O povo está saturado com todas essas falcatruas deles. O presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, Fernando Duzo, do PT, anunciou os nomes dos vereadores indicados a fazer parte do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Os indicados são, até o momento, os líderes Dilton Vitorassi, do PV, Nilton Bobato, do PCdoB, Luiz Queiroga, do Democratas, Gessane da Silva, do PP, e Paulo César Queiroz, o Coquinho, do Solidariedade. Novas indicações serão aceitas até terça-feira. Depois das indicações, todos os vereadores se reúnem para decidir quem será o presidente e o vice-presidente do Conselho e também os demais integrantes do grupo, no seu grau de importância e voto. O Conselho de Ética deve estar oficialmente composto até a próxima sessão ordinária do mês, aliás, até a última sessão ordinária deste mês de março. E o prazo para o recadastramento biométrico já está acabando. Foram feitos, até agora, pouco mais de 133 mil recadastramentos aqui em Foz. A meta é atingir de 170 a 207 mil eleitores até o dia 31 de março. E para atender quem ainda não fez o cadastramento da unidade digital, o Fórum Eleitoral aqui de Foz vai fazer plantões aos sábados. O primeiro plantão vai ser nesse sábado, dia 5, e depois também no dia 19 de março, o sábado próximo aqui do mês de março. Os plantões começam às 9 horas da manhã, vão até às 6 horas da tarde. Se você ainda não fez o seu recadastramento, procure o Fórum Eleitoral, porque quem não fizer não vai poder votar nesse ano. Agora, a cotação das moedas aqui na fronteira. Por causa da instabilidade na política, o dólar teve uma boa queda de 1,9% nessa sexta-feira. Aqui em Foz, também teve queda. Negociado aqui em Foz, a R$ 3,70 na compra e R$ 3,92 na venda. O euro, R$ 3,90 para compra e R$ 4,35 para venda. Peso argentino, R$ 0,23 para compra e R$ 0,26 para venda. E o Guarani, R$ 1,530 para compra e R$ 1,430 para venda. Você vai ver depois do intervalo, você vai saber mais sobre a Feira do Peixe, que é realizada todos os anos aqui em Foz, e uma boa notícia para quem gosta de caminhada. E ainda hoje, você vai ver que a primeira etapa da pista de caminhada da Avenida Paraná já ficou pronta. Você vai ver os detalhes no próximo bloco, aqui no DC Notícias. E ainda hoje, você vai ver que a primeira etapa da pista de caminhada da Avenida Paraná já ficou pronta.